Assim comigo, pra gente abençoar nossos irmãos, Pai, nós te agradecemos, porque cremos que todos esses teus filhos, Pai, que se dispuseram aqui na frente, ó Senhor, são resposta de um clamor, um clamor, Pai, que ronda todas as nações, um clamor por salvação, um clamor por obreiros, porque a tua palavra diz que a Seara está pronta, mas verdadeiramente, Pai, são poucos os obreiros, Pai, mas tem misericórdia, levanta no meio deles, missionários transculturais, missionários nacionais, abre portas, portas de provisão, que os sonhos ministeriais se realizem, porque o Senhor é aquele que capacita, é aquele que abre portas, e nada é impossível para o Senhor, é o Senhor que move montanhas e leva para as nações, em nome de Jesus, que a unção do Senhor seja sempre, Pai, esteja sempre na boca dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, quando eles forem pelas zonas rurais, aonde eles forem, que o Senhor os acompanhe, e que possam voltar com alegria, com todos os cultos, os feixes da salvação, em nome de Jesus, ministramos sobre eles, guarda as famílias, que as famílias também possam abençoá-los, em cada chamado, Pai, cada um, que o Senhor sabe o chamado de cada um, nós te agradecemos, em nome de Jesus.